Fala aí galera, beleza? Estamos aí de novo com mais um comprando da China sem medo. No último vídeo eu falei que tinha mais coisa que eu tinha comprado, atrás de quando eu chegar, finalmente chegou. Comprei um cartão de memória para minha máquina fotográfica. Esse aqui é um cartão Xtreme de 16 GB, um SD Xtreme. E aqui no Brasil ele está custando aproximadamente 250 reais e eu paguei 26 reais, se eu não me engano. Demorou um mês e 20 dias para chegar, veio de barco, embarcação, na verdade de navio. Mas está aí, chegou e vou mostrar para vocês aí como é que ele veio. Ele veio num pacotinho como se fosse uma carta e vamos abrir aí para ver se chegou tudo bem. Vamos ver. Está meio difícil de abrir porque ele está cheio de durex. Olha, está aí. SDHC. Ele é base 10. Faz transmissão de 20 MB por segundo. E é para gravar, é para poder gravar com a câmera fotográfica, para gravar com DSLR, né? É isso aí. Demorou, mas chegou. Pelo menos paguei barato. E a preço de banana, né? De modo de dizer, se fosse comprar aqui no Brasil ia sair uma fortuna. É testável, está funcionando, mas está aí, está aí, ó. Comprando da China sem medo e pagando mais barato. Falou, tchau, tchau.